7h22, ND Notícias de volta. Olha só, a semana começou movimentada para os profissionais da comunicação no Estado, com a 19ª edição do Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, a Caerte Next. O evento começou ontem e daqui a pouco, inclusive, você vai acompanhar ao vivo aqui a cerimônia do Prêmio Microfone de Ouro, que acontece no Centro-Sul, aqui na capital. Mas agora, você vai ver a importância desse evento para a comunicação de Santa Catarina. A reportagem é do Felipe Croix. Vamos ver? Um espaço de muito networking, de encontrar velhos amigos e colegas de profissão. Aquela conversa de bastidores que só um evento desse tamanho pode proporcionar. Passaram por aqui mais de mil profissionais de rádio e televisão de todo o Estado de Santa Catarina. O foco é o futuro da comunicação, para adaptar os conteúdos produzidos por cada veículo para o consumidor, independente da plataforma que ele vai utilizar. Essa é a 19ª edição do Congresso promovido pela Caerte. Durante dois dias de uma programação intensa, a capital do Estado se tornou o centro das atenções da comunicação. É a roupagem da inovação, da qualificação, dos novos tempos. É hora de a gente mudar e mudar com as tendências, com as tecnologias. E isso a gente tem que trazer para dentro da casa dos nossos radiodifusores e entender que a gente tem que fazer esse movimento de mudança. Foram diversos painéis e rodas de conversas sobre temas variados. Além de uma feira de negócios com diversas tendências para o mercado e exposições de conteúdos de plataformas diversas. Um dos palestrantes foi Guilherme Ravache, que falou sobre a importância dos meios tradicionais de comunicação neste momento do mercado. É justamente nas redes que as pessoas buscam informação, mas também encontram muita fake news e desinformação. Qual é o porto seguro? É a mídia tradicional, é a TV aberta, é o noticiário do veículo que ela acompanha há muitos anos e sabe que vai ter informação de credibilidade. O Acaerte Next aponta para o próximo, para o futuro, para o que está por vir, o que será visto e ouvido na TV e no rádio, em todas as suas multiplataformas, do jeito individual que você quiser consumir.